Estamos aqui para mais uma live da série Psicanálise para Todos. Hoje a gente vai receber a Flávia Bettinger, que é psicanalista e formada pelo Instituto Aela e escritora. A Flávia tem uma jornada anterior de autoconhecimento e com ela também os cavalos. Hoje a gente vai conversar sobre psicanálise, os cavalos e a verdade do nosso ser. Boa noite, Raquel. Boa noite, Flávia. Tá me ouvindo bem? Bem, bem-vindo a todos. Hoje a gente está recebendo a Flávia novamente para falar a respeito de psicanálise, o cavalo e a verdade do nosso ser, né, Flávia? A Flávia é psicanalista, formada pelo Instituto Aela, trabalha também no Instituto Aela, né? Além de ser escritora e terapeuta, né? Porque ela já tem uma jornada de terapias prévias, anteriores, né, Flávia? Então eu vou começar te perguntando o seguinte, para pedir para você contar um pouco, Flávia, sobre a tua paixão pelos cavalos, porque afinal de contas eles fazem parte da tua jornada, né? Sim. Eu falo que na verdade os cavalos eles me trouxeram de volta para mim, assim. Hoje é como se eles fossem, não assim eu e os cavalos, eu sinto como se eles fossem uma parte mesmo, de mim, assim. É porque eu não sei explicar de onde que veio, quando começou, né, isso. Eu sei que eu, desde pequenininha, eu era aquela pessoa que ouvia o barulhinho do cavalo, assim, eu ia correndo para a janela para ver que cavalo que era, mexia com os cavalos na rua. E minha mãe conta, quando eu era bem pequenininha, eu estava numa cidade do interior e aí eu pulei do colo dela, eu estava engatinhando, andando no chão, não sei direito, eu era bem pequenininha, eu acho que eu tinha menos de dois anos e eu me enfiei embaixo de uma charrete de cavalo. E aí o cavalo armou o coice e parou a milímetros do meu rosto, assim, né? Parou a pata no ar. E minha mãe falou que a sensação que ela teve é que alguém estava segurando a pata do cavalo, que ele não, senão ele teria me matado ali. E eu fiquei ali como se eu estivesse em casa, eu não fiquei com medo daquela situação. E ela falou assim, ali eu sabia que tinha alguma coisa diferente. E eu sempre fui muito louca, assim, não era uma coisa normal, tipo, ah, ela gosta. Era uma coisa que eu ficaria o dia todo. Uma vez a gente foi para uma cidade do interior e aí minha mãe estava na casa principal, né? Eu me meti na mata, eu era pequena, eu devia ter sete anos, eu me meti na mata e fui andando, assim. Fui encontrando uma trilha e eu cheguei na casa do caseiro. E eu fiquei na casa do caseiro. Um mês que minha mãe ficou na casa, eu me criei na casa do caseiro. Porque eu fiz amizade com a filha, eles tinham um monte de bichos na casa. A filha falou, ah, dorme aqui no meu quarto. Eu fiquei dormindo no quarto da menina. O pai dela, ela e a mãe me receberam como se fossem, assim, meus pais. Ficaram cuidando de mim. E ele era o leiteiro da cidade. Então, eu ia entregar o leite com ele todo dia, assim, para as pessoas na cidade, né? E a minha mãe passeando de turismo e eu lá, eu ordenhava vaca, eu pequenininha, assim. Ele me acordava três e pouca da manhã, a gente ordenhava vaca, tirava o leite, botava na charrete e ia passear. Então, eu sempre gostei. Não sei de onde que veio. Porque minha família é toda da cidade, eu sempre fui da cidade. E, para mim, um cavalo é isso. É como se fosse, assim, uma coisa que eu preciso estar com a gente perto. E eu passei uma vida longe. E isso é o que eu acho mais estranho, que é uma coisa que a gente faz. A gente fica muito longe daquilo que a gente gosta. Porque a gente diz uns nãos para a gente que, até que ponto é real que é um não, né? Realmente que a gente não pode. Eu ouvi que, ah, você é da cidade, cavalo. E eu acreditei naquilo. Então, eu passei 30 anos que eu só via os cavalos quando eu viajava para um hotel fazenda. Quando eu estava, né, assim, em alguma situação de ter cavalo. Mas eu não vivia o cavalo na minha vida. E foi isso, assim. O cavalo, ele foi se aproximando de mim, sabe? Só que a paixão, acho que começou, eu nasci com isso. Eu acho que é um vício mesmo. A gente fala que é uma droguinha que a gente nasce ali conectado com aquilo. E eu acho que quem gosta de cavalo, gosta de cavalo. Não sei explicar. É uma coisa que eu acho que a gente nasce com isso mesmo. E aí, bom, aí eu vou falando. Senão vai ficar uma conversa de uma história gigante. Aí, conforme você for fazendo as perguntas, eu vou acrescentar. Mas foi isso. Mas então, a paixão, você viu que era nata. Mas e então? Como que eles contribuíram para o teu desenvolvimento? Como que foi isso? Então, quando eu passei por uma grande quebra na minha vida, que é aquele momento em que você fica assim, onde eu estou, para onde eu vou, que eu falo que eu perdi tudo o que eu tinha, assim, minhas coisas, né, materiais. E eu fali, perdi um casamento. Emocionalmente, eu fiquei devastada, assim. Isso foi 2014 para 2015. E 2015 foi o ápice desse processo, assim. E eu fiquei totalmente sem chão. E quando eu fiquei sem chão, eu não sabia para onde ir. Eu não sabia o que fazer. E eu falei, assim, isso foi um insight que eu tive. Porque nem dinheiro para fazer terapia nessa época eu tinha. Eu tinha acabado de estar ali. Eu estava com uma dívida gigante. Então, eu não tinha dinheiro para poder fazer terapia e começar a me entender. E eu, com certeza, naquele momento, eu entrei em depressão. E eu tive um insight que eu falei assim, eu não posso ficar aqui. Se eu cair, eu vou cair. Eu não tenho como ter suporte. Eu não tinha suporte. E aí, eu falei, eu vou ter que... Eu já estudava o autoconhecimento, já trabalhava com PNL. Então, eu já tinha alguma familiaridade com o processo de autoconhecimento. E eu falei, eu tenho recursos para, pelo menos, me manter de pé. E é o que eu vou fazer. E aí, me veio um insight de começar a resgatar o que eu gostava de fazer. Eu falei, isso vai ser a minha salvação. E aí, eu comecei a fazer listas, assim. Porque eu tinha esquecido quem eu era. Um casamento muito simbiótico. Porque eu simplesmente vivia a relação. Eu esqueci quem eu era. Então, eu senti essa necessidade de me resgatar. E numa dessas, eu falei, cavalo, vou fazer uma aula. Porque vai ser importante para mim. E ao fazer aquela aula, eu comecei... Eu descobri que eu queria ficar perto deles. E aí, eu comecei a perceber que os cavalos espelhavam o meu estado emocional. Então, eles me mostravam o que estava acontecendo. Assim, muito... Ah, hoje a égua está nervosa. Aí, os professores, até os professores que não trabalham com autoconhecimento, que não tem nada, eles falam assim... Porque você está assim. Eles mesmos trazem essa fala dos cavalos. Que o cavalo é espelho. Tem até uma coisa que fala que o cavalo, quando... Que o cavalo, quando não é parecido com o dono, é porque é roubado. Porque o cavalo espelha o seu comportamento, assim. E a minha égua... Que aí, enfim... Aí teve todo um processo que eu comprei uma égua e tudo. De forma mágica, apareceu um dinheiro, uma condição para eu ter. A égua foi muito mágica, porque eu não tinha realmente condições. E aí, a minha égua veio e ela começou a ser a minha terapeuta. Realmente, assim. Até a Adriana, que é a idealizadora do Instituto Aela, ela falava... Cláudia, a égua é a sua terapeuta. Ela te mostra o caminho das coisas. Porque é muito claro o que ela está colocando ali. Então, quando ela me derrubava, eu caía no chão, me machucava... O que estava acontecendo comigo? Eu sabia que tinha alguma coisa muito atrapalhada dentro de mim. Muito medo, muita insegurança. Muita tensão de seguir na vida. Muito medo de não dar conta. E a égua sentia. E ela só colocava aquilo para fora. Então, foi esse processo, assim. E era imediato. Eu não tinha nem como eu fingir que eu não estava vendo. Não tinha. Era muito, assim. E eu falei... É. Então, eu sabia como eu estava pela minha égua. Pelo como ela se mostrava. E era aquilo, né? Porque nas aulas, por exemplo, eu tinha medo. Porque como eu caía muito, eu tinha medo de cair. Então, ela me colocava direto em contato com o meu medo. O tempo todo. E aí, as pessoas falavam... Você não pode sentir medo. E eu ficava... Mas eu não tenho como não sentir. E aí, eu comecei a desenvolver uma percepção. Que hoje eu vejo que é a base de tudo que a gente faz na psicanálise. De um dos trabalhos que a gente faz, que é esse trabalho interno. De sim, eu posso sentir medo. Eu posso me relacionar com as coisas que tem dentro de mim. Porque antes eu achava que eu não podia. E eu não me dava permissão de sentir as coisas ruins. Eu queria ter a coragem. A PNL, a Programação Neurolinguística, é assim. Você está triste, mas você tem que sorrir. Porque o cérebro entende, os músculos... E peraí, tudo bem. Eu não preciso ficar na lama da tristeza uma vida. Mas eu preciso entender por que aquela tristeza está ali. Por que aquele medo está ali. Por que aquela emoção que é desagradável está ali. E daí eu comecei a convidar essas emoções para sentar mesmo diante de mim. E foi quando eu comecei a escrever sobre o que estava acontecendo dentro de mim. E isso foi um processo terapêutico que eu comecei a fazer. E que foi me trazendo de volta, assim. Para eu ficar de pé. E aí as coisas foram caminhando. As ajudas foram chegando. Porque eu acho que nesse momento eu precisava realmente dessa experiência toda, sabe? De viver isso. E eu acho que é assim. Até hoje eles me... E eu falo que assim, eles me levam pelo caminho da vida. Total. Eles me levam. E eu deixo que eles me levem porque eu já entendi que... O meu ego é muito controlador, assim. A minha personalidade é uma personalidade controladora. Então tem horas que eu preciso me render a esse mistério da vida mesmo. E eles fazem esse papel. Como eu confio muito neles, eu vou. Com eles já é mais fácil ir, sabe? Então eu falo que quando eu estou com eles é como se eu estivesse com um ser divino. Sabe? Com a força da vida mesmo. Eu sinto que eu estou... Deus. O nome que a gente quiser chamar, que cada um vai ter uma crença diferente. Mas pra mim é isso. É uma coisa divina. E eles me ajudam assim. É entender completamente sobre mim. Sobre mim. De fato. Eu diria. Eu concordo. De fato. Se não é divino, é muito certo, né? Assim. Pra quem não acredita ou deixa de acreditar. Mas é de fato. É encantador, né? É. Mas Flávia, aí você fez então... Você começou a olhar pra si, esse desenvolvimento. Aí você fez várias terapias. E aí você se encontrou com a psicanálise pós-do-engana. Que é dessa formação. E aí, assim... O que você encontrou fez diferença? Mesmo com os cavalos? Totalmente. Gente. Na verdade, o que eu sinto? Que tudo que veio antes... Nada... Tudo te leva pro caminho, né? Acho que se eu tivesse conhecido a psicanálise lá atrás... Em que eu era uma pessoa completamente resistente... Achava que eu era muito bem resolvida... Eu me achava muito forte... Então eu não entrava em contato com as emoções... Eu... Eu era tipo um rinoceronte mesmo. Eu batia e a vida ia, assim... Eu ia derrubando as coisas. E a PNL, ela reforça muito isso. Porque ela faz você mudar o estado. É tudo pelo comportamento. E você acha que você consegue controlar as coisas. E não dá. E aí eu fui conhecendo as outras terapias. Acho que a PNL abriu uma porta. E aí foram vindo as outras coisas que... Foram montando um quebra-cabeça. E quando veio a psicanálise... A psicanálise, ela encaixou tudo. Assim, a pós-junguiana. Ela encaixou tudo aquilo que eu desconfiava. Tudo aquilo que eu já estava fazendo de forma intuitiva. Alguma coisa, assim... Que estava fazendo mais sentido pra mim. Tudo que eu questionava do que eu estudava. Aí quando veio a psicanálise pós-junguiana. Ela me trouxe aquele conforto de... Eu não tô louca. Sabe? Cada live que eu via da Adriana. Cada fala que eu tinha. Cada coisa que eu via. Assim, eu falava... Eu não tô louca. Eu posso ter essas ideias. Porque essas ideias... Tem uma teoria que existe que valida elas. E aí foi que eu encontrei, assim... De fato, pra mim, a psicanálise pós-junguiana. É a resposta que eu fiquei buscando com tantas terapias. E que hoje eu encontrei com a psicanálise pós-junguiana. Porque ela respondeu todas as lacunas que tinha. De todos os outros trabalhos. Mas eu entendo que tudo que veio antes. Veio pra me trazer pra cá. Eu não teria uma abertura se eu não tivesse feito esse caminho, né? Com certeza. Então, eu acho que foi um preparo pra eu estar aqui hoje. Sim. Mas aí, se perguntou, né? Essa análise, como ela ajuda? É exatamente... Um, trazendo essa... É uma rede de apoio que eu sinto de... Uma rede de segurança. Do entendimento da psique. Então, quando eu tô, assim... Num momento desafiador. Que a gente passa por isso o tempo todo. Eu volto pra teoria. E eu lembro que aquilo faz parte do processo. E aí, ao mesmo tempo que eu tô no conhecimento, eu tô na experiência também. Porque eu sinto que o conhecimento, ele me dá um respaldo de que eu não vou ficar solta. Eu me sentia muito solta. As coisas podiam acontecer, sabe? E tudo me atravessava. E tudo podia ser. E a psicanálise, eu volto. Então, assim... Eu tô com uma vivência muito dura, muito difícil na minha vida. Eu volto pro estudo. Porque daí eu entendo como a psique funciona. Eu relembro. E isso me dá confiança pra viver o meu processo. Porque eu tenho que viver. Não é só o conhecimento, né? É a experiência. Você passa. Mas aí você tem aquela rede de apoio de... Eu não vou ficar louca. Porque antes eu tinha medo de ficar louca. Com tanta coisa acontecendo. Tem momentos em que é muito desafiador o que a gente tá passando. A gente acha que não vai dar conta. A gente acha que vai se perder. O que que tá acontecendo. E quando a gente tem essa rede de apoio que diz Olha, isso é normal. Isso acontece quando é isso, isso e isso. E realmente é um processo que traz uma segurança pra gente. Sem dúvida. O Anderson fez uma pergunta. Mas Anderson aqui não é essa a nossa abordagem, tá? A gente tá falando de psicanálise e cavalo. Tá bom? Então, a próxima pergunta é... Flávia, então. A tua conexão com os cavalos e a psicanálise pós-junguiana. Como que as duas conversam dentro de você? Cortou só uma palavra. Como que as duas o quê? Como que as duas... A conexão com o cavalo e a psicanálise pós-junguiana. Conversam dentro de você? Engraçado que entrou uma pessoa chamada Maia. É o nome da minha égua. Ah, é? Olha, então. Tem para a liquidade. É. É. Como que elas conversam? A psicanálise pós-junguiana, ela me trouxe muito mais integridade. Integridade sempre foi o meu valor número um. Só que eu nunca tinha me dado conta com tanta clareza. E quando eu... Desde que eu comecei a análise, eu entendo que foi um processo de me tornar íntegra. Eu antes achava que tinha o certo e o errado. Eu ficava assim, o que eu tenho que fazer? E eu olhava muito para fora do que eu tinha que fazer. Para fazer certo. Eu me sentia meio perdidona, assim, na vida. Então, eu olhava para fora para saber o que eu tinha que fazer. E olhar para fora significava olhar para as pessoas, para as referências dos outros e tudo. E eu não sou uma pessoa que faz muito sentido, assim, na normalidade, sabe? Eu não sou uma pessoa que se adequa muito àquela coisa que é certinha. Então, eu sempre me sentia um peixe fora d'água. Sempre. E, por isso, eu passava muito por cima de mim. Porque eu olhava para fora, via como tinha que ser. Era totalmente diferente do que eu sentia, queria, pensava. Eu seguia. Então, eu me atropelei. Eu passei uma vida me atropelando, me atravessando o meio. E eu comecei a entender que o certo é você ser certo com você. É você ser íntegra com você. Isso é o certo. Não tem o certo geral, generalizado. Tem o certo, assim, falando em inglês, em coisas, né? Mas eu estou falando assim. Dentro da sua vida, as suas escolhas certas são as escolhas que fazem sentido para você. E eu comecei a entender, também, que as escolhas que fazem sentido para mim, verdadeiramente, elas também fazem sentido para o todo. Elas são boas para o todo. Não é aquela visão egoísta do que é bom para mim. Então, eu comecei a ser íntegra comigo. Ser verdadeira comigo. O que eu quero? Eu posso querer isso. Eu posso respeitar o momento em que eu estou triste. Eu não preciso tentar ser feliz. Eu posso comunicar um desconforto. Eu posso comunicar o meu limite. Eu comecei a me dar permissão a partir dessa bússola, desse meu eixo interno. E o cavalo, ele é, para mim, a mesma coisa. Você não consegue mentir. Eu não consigo mentir com o cavalo. Eu não consigo estar com o cavalo e fingir uma coisa. Porque ele coloca ali na mesa o que está acontecendo. Ele coloca. Então, como que eles conversam é exatamente isso. Me ensinando a ser íntegra comigo. A ser verdadeira comigo. A ser inteira mesmo nas minhas coisas. Então, para mim é isso. Eles são processos que me tornam mais íntegra. Não só a mim. Eu digo que tornam as pessoas mais íntegras. Então, eu acho que hoje, eu vi a live de vocês sobre depressão. A gente está vivendo uma era com muitas doenças emocionais. Sem precisar exatamente dar nomes. Porque a gente não é o nosso papel diagnosticar. Mas a gente vê que existe uma falta de conexão interna das pessoas com aquilo que é importante para elas. A gente vai vivendo. E aí, chega um momento da nossa vida que a gente se viveu uma vida sem cor mesmo. Entrar em depressão é o mínimo. É uma resposta a tudo aquilo. Porque como que eu vou ficar vivendo assim? Então, eu acho que tanto a psicanálise quanto os cavalos eles ajudam a resgatar você. Tirar você desse lugar da anestesia. De você ser um zumbi da vida que vai reagindo ao estímulo. que vai olhando para fora, se comparando. Querendo fazer as coisas pelos outros. Porque para atender as demandas emocionais dos outros, dos pais, da família, da sociedade. E você mesmo não entra em contato com o que eu quero. O que é importante para mim? O que vai me nutrir? Porque eu acho que é sobre a gente se sentir nutrida, preenchida. E só o que preenche de verdade é a gente mesmo. Com as coisas que fazem sentido, com as coisas que a gente gosta, com as pessoas que a gente gosta. A gente precisa ter essa permissão. E eu só tive quando eu comecei a entrar em contato com os cavalos e depois com a psicanálise pós-miliana. Assim, eu posso. Eu posso ser livre. O que é ser livre? Ser livre é ser eu. Ser livre é poder experimentar o que está vindo, né? Isso para mim que foi, assim. Para mim é isso. Eles me tornam mais eu. E aí eu vivo melhor. Sim. Você foi falando e eu fui imaginando assim. É o chão que você pisa que vem de você mesmo, né? Sim. É o chão para você caminhar. Sim. Legal. Muito bom. E aí é quando você realmente se sente segura. Porque eu me achava segura quando eu tinha um casamento, quando eu tinha empresa, quando eu tinha dinheiro na conta. E quando tudo caiu e eu comecei a me resgatar, eu entendi que a única segurança real que a gente tem é quando a gente se garante na gente. Na minha capacidade de enfrentar os desafios, na minha capacidade de fazer dinheiro com o meu trabalho, na minha capacidade de resolver os conflitos que aparecem, de lidar com a minha solidão. É isso que me faz me sentir segura. E não ter as coisas. E curioso, por isso que eu falo que as coisas começaram a se conectar lá, que eu tenho uma poesia do meu livro, que é exatamente isso que eu falo. De tudo que eu perdi, para no final eu entender que quando eu tenho eu, eu tenho tudo. Na verdade, eu não perdi nada. E isso eu aprendi quando eu passei por esse processo muito doloroso. Eu entendi que eu tinha uns lampejos de consciência que me falavam. Não, está tudo bem. Você está segura. Você está com você. Fica com você. E eu fui ficando comigo. E cada vez que eu ficava mais comigo e me dava o que eu precisava, eu sentia que eu ficava mais forte para levantar daquele estado que eu estava. E eram coisas assim. Como eu não tinha tantos recursos, hoje eu tenho mais recursos, né? Eu não tinha. Eu fazia coisas muito no feeling, assim. Então, eu preciso agora comer um brigadeiro. Eu quero. Isso é verdadeiro. Eu quero. Eu ia lá e fazia. E eu estava presente fazendo aquilo. E aquilo foi me nutrindo, sabe? O que eu preciso agora? Eu me perguntava. Porque antes eu só ia vivendo atropelando tudo. Querendo chegar em algum lugar. E quando eu cheguei nesse lugar que eu tinha em casamento, dinheiro, eu vivi uma vida completamente vazia. E eu entendi que não eram essas coisas. Que a segurança vem da nossa própria perna. E aí, não importa muito o desafio que você vai passar. Porque você vai cada vez mais confiar que você vai ser capaz de atravessar aquele desafio, né? E ficar mais forte. Sem dúvida. Flávia, eu sei que a Adriana, ela sugeriu pra você, um tempo atrás, uma nova abordagem que é o diálogo com os cavalos, né? No caso, os teus. Mediado por você mesma. E a gente fez essa experiência, né? Eu vou falar aqui que eu participei. E foi bem impactante. E assim, muito diferente. E eu adorei, né? A gente adorou participar disso. E por isso que agora, essa modalidade está sendo oferecida pelo Instituto Aela, né? A Adriana fez isso. E que as consultas com a psicanálise e os cavalos englobem, então, a presença dos cavalos como representante do outro. Que esse outro é aquele outro que conversa, é aquele outro da gente que conversa dentro da gente. E no caso dessa experiência, desta vez, está fora, né? Neles, os cavalos. Como que foi pra você essa experiência que a gente fez, assim, que você, né? Aceitou fazer e tudo. O que que você descobriu de você e dos teus cavalos? Desde que eu comecei a estar muito perto deles, eu hoje sinto eles falando comigo, assim, né? Tipo, falando da maneira deles, claro. Então, é um olhar, é um levantar a cabeça. Então, a minha percepção do todo, tá? Aumentou muito. Eu tô muito mais intuitiva, eu tô muito mais conectada dentro de uma sessão e tudo. E esse processo que a gente fez, que foi colocar os cavalos dentro do redondel, trazer uma questão, né? Então, por exemplo, você leva uma questão lá. Eu tô me sentindo muito insegura diante da vida. Eu tô querendo fazer uma transição de carreira e tô lá perdida. E aí você coloca isso no espaço ali, né? Que eu chamo de um espaço sagrado, porque é o espaço que eles estão ali. E aí eu senti, eu sinto, né? Uma... Como é que eu vou dizer? Eu sinto uma força e eles estão fazendo uma resposta como se eles fossem assim, como se eles ajudando a gente, eles estão servindo pro todo, sabe? Então eu sinto que, assim, eu sinto uma colaboração do cavalo com a gente. Sinto um diálogo maior entre a gente, a parte consciente, o inconsciente. E esse outro, né? Esse outro, na verdade, é o outro pedaço. A gente pode falar de ser e a alma, né? O ser e o eu, né? A alma e o ego. Toda essa dualidade. É como que é essa conversa. E antes, eu não queria ter essa conversa. Eu queria... Eu busquei o autoconhecimento, eu sempre falo isso, pra tirar o meu desconforto. Tirar aquilo que é ruim. Eu queria tirar. Eu não queria sentir essas coisas meio doidas que a gente sente. Eu queria viver aquela vida, né? Certinha ali, bonitinha, sem muitas oscilações. E quando eu entro nesse espaço e tenho uma coisa dessa, o que eu vejo é com mais clareza tudo aquilo que está invisível. E o que eu acho mais incrível desse processo é que é muito direto. Não tem uma elaboração. É um processo direto. Porque eles mostram de formas muito simples, eu acho. Muito objetiva. Não tem muito espaço pra... É isso porque... E aí cria, assim, uma... Uma história pra aquilo. É muito objetivo. E isso me traz uma segurança no processo. Porque eu comecei a entender que a intuição é assim, ela te atravessa. Quando é uma historinha muito elaborada, é um processamento da mente ali. Não é uma intuição exatamente, assim, daquela mais pura, né? Daquele lugar mais genuíno. Que quando é genuíno, a coisa... Vem. Aí você fala. É uma percepção meio pronta que vem, né? E o cavalo, eu sinto isso. Eu senti muito isso. Então eu tenho segurança no processo. E outra coisa que me dá também muita segurança é que me tirou... Engraçado, né? Que eu vou falar aqui. Me tirou desse lugar do... Que foi um processo que eu curo e ainda... Já curei muita coisa, mas estou curando com a psicanálise pós-vindiana, que é me tirar daquele lugar do terapeuta salvador. Do terapeuta que se coloca como guru e eu estou aqui diante da, por exemplo, a Eusimar e eu estou resolvendo a vida dela. Eu antes... Antes, né? Da psicanálise pós-vindiana, eu queria resolver a vida das pessoas. Olha quanta arrogância, né? Quanta prepotência. E agora eu me coloco como alguém que está realmente facilitando um processo. Como se fosse uma... Assim, facilitando, abrindo caminhos, né? Para a pessoa. Então é um resgate real da força da pessoa. E o cavalo, eu sinto isso, que eu saí daquele papel que eu me colocava como protagonista do atendimento e o protagonismo é a relação de tudo. Não sou eu. O protagonismo é a relação. Então isso está me ajudando muito com esse lugar certo que o terapeuta deveria ter, né? Que é o lugar, ele é um dentro da relação. Ele não é o resolvedor da vida do outro. e isso dá o poder para o outro, né? O poder que ele tem de lidar com a própria vida. Então é mais justo a troca. A troca é mais justa. Sim, exatamente. E é claro... Desculpa, pode falar. Desculpa. Não, tudo bem. Não, eu ia falar que o paciente, a pessoa que está sendo atendida ou analisando, ele está vendo que ele está participando também, né? Ele vai vendo isso também. Sim. E não é só um lugar de receber. Ele está sendo ativo também, como sujeito. Quer dizer, esse é o caminho, né? Sim, porque é uma construção. Você não está ali dizendo para a pessoa, olha, você precisa resolver um complexo que você tem ou um conflito que você tem. Porque quem somos nós para poder dizer isso para a pessoa? Ainda mais em uma sessão, né? A gente vê, às vezes, a pessoa falando, você, um terapeuta, né? Ah, você, se você teve esse problema aqui, você com certeza tem esse problema aqui. Quem disse? Porque isso não existe. A gente interpreta a realidade de acordo com algo muito único na gente. Não tem como alguém chegar e concluir quem a gente é. E eu acho que essa construção no processo com o cavalo dá força para a pessoa no processo dela, de ela se sentir o agente de transformação da vida dela. Porque ela vai perceber coisas ali com o cavalo que não sou eu que estou trazendo. Ela está percebendo. Exatamente. Então, eu acho que isso é muito forte porque devolve força para a pessoa. E até pelo próprio arquétipo do cavalo, né? O cavalo, ele passa essa força, ele transmite essa coisa da liberdade, do potente. Então, eu acho que tem tudo isso junto também. Sim. E durante esse trabalho, a gente percebe que você realmente conhece bastante cada nuance, cada gesto do cavalo, né? Isso é muito importante. Tanto que, em seguida desse trabalho, a Adriana sugere também a gente, o Instituto, no caso, né? Acrescentar essa sessão com cavalos no próximo curso que é a psicanálise vocacional que vai acontecer dia 17, sábado, né? Agora, como que você se sente a respeito disso, Flávia? Eu sinto, assim, individualmente falando como ser, eu sinto que eu estou podendo existir mais no mundo, sabe? Tipo, coisas encaixaram dentro de mim e eu estou conseguindo colocar pra fora e trazer coisas, sabe? Assim, que eu sempre quis, eu sempre me achei, assim, preciso fazer coisas. E agora eu sinto que o meu próprio processo ajuda, né? Assim, traz coisas. E, na minha história, o cavalo, ele me trouxe pra quem eu sou. Ou eu trouxe através dos cavalos, é uma coisa interligada, né? É um elo. Então, é. Me trouxe. Aí eu vejo que, assim, eu penso na vocação exatamente esse regate de si. Antes de você saber qual profissão você vai seguir. Porque, às vezes, a gente pensa assim, a vocação é a profissão. Aí você faz um teste vocacional que te coloca lá, você tem jeito de ser bombeira, dançarina, não sei o que. Só que você não acessou isso dentro de você. Fica só um negócio solto. E aí você tenta se encaixar, porque o vestibular é isso. Você não tem noção de nada e você para de paraquedas dentro de um, de uma profissão qualquer. Aí, você vai, vai seguindo o fluxo que a sociedade vai mandando você seguir. Um dado momento você olha e fala, mas onde você soltou? E aí você começa a perceber a necessidade de se buscar. As pessoas fazem isso ao contrário, né? Quando a gente tem a oportunidade de pensar no que que eu sou boa, no que que eu tenho de natural, no que que para mim é prazeroso também. Porque tem que ser prazeroso. Eu penso assim, porque quando é prazeroso eu faço com mais amor, com mais dedicação, com mais entrega. e aí a vocação ela vem, encaixa, sabe? A coisa encaixa. É o contrário, a vocação não, a carreira. Então, descobrir essa sementinha que você tem dentro de você que tem uma potência pra germinar coisas, lugares, e, sabe, pra ir pra lugares, é muito mais produtivo do que ficar tentando se encaixar nas caixinhas que te colocam. Então, colocar isso junto com o cavalo pra mim é incrível, porque essa é a história da minha vida, né? De conectar o meu processo, eles. E aí, eu acho que é um recurso muito potente pra gente que traz esse lugar de verdade. Então, realmente, eles vão ter a capacidade de ajudar você a descobrir mais sobre essa sementinha que tá aí. Porque eles são a pura verdade. E uma coisa que eu gosto de dizer não é que eles são seres mágicos, apesar de parecerem místicos, e o unicórnio, o Pegasus, mas porque eles, na natureza, eles são presas. Então, eles desenvolveram uma capacidade perceptiva muito grande ao longo dos anos pra fugir. Então, hoje, o cavalo, ele consegue escutar o seu coração a metros de distância como que tá o seu coração. Então, você pode estar ali, ah, eu tô bem, tá tudo bem, tutututututututututu, não tá tudo bem. Ele vai saber que não tá. E ele se coloca num lugar que ele. Tem uma inteligência, tem uma explicação pra isso, né? Que interessante. Não é místico, por isso que eu gosto, e eu falei muito isso pra Adriana, eu falei, não é místico, não é uma coisa, uh, acende um incenso e vamos conectar. É muito mais, é físico. E por isso que é tão incrível pra mim. E eu sempre tive muita resistência com coisas com cavalo. Porque eu não acho que o cavalo tem que ser o bonequinho, ou o cavalo, ou o bonequinho, ou o sei lá o quê. Eu acho que o cavalo é um ser que tem vida, que tem muita relevância no mundo. Então, não dá pra gente ver ele como um bonequinho, assim, que a gente simplesmente manipula. e aí eu nunca entendi como que esses lugares que trabalham em terapias com cavalos, tem os cavalos raquíticos, os cavalos que não têm as necessidades básicas, fisiológicas, atendidas. Eu fui pelo caminho oposto. Eu estudei muito o cavalo. Eu estudei muito o que eu preciso dar pro cavalo. Eu estudei muito como cuidar de um cavalo. Muito antes de entrar nesse mundo da terapia com cavalo. Então, o resultado desse trabalho é um resultado de um trabalho que eu venho cultivando há praticamente dez anos. E agora, com a Adriana, com o processo, ele está florescendo. Mas ele está sendo feito uma alquimia há dez anos. Então, quando fala assim, ah, eu descobri a minha vocação. Não, eu venho descobrindo, eu venho regando essa sementinha. A psicanálise me deu força pra regar muito mais e pra acreditar muito mais que a semente estava ali. E acelerei muito o meu processo. Mas, foi um, é, uma construção pra chegar aqui. E começou pelo físico, porque apesar de eu ser uma pessoa que acredita em um gnomo, um monte de coisa assim, meio mística, eu sou muito questionadora do que é real, do que é concreto. Então, eu não poderia ter começado de outro jeito. E pra mim, faz muito sentido. eu dou tudo que o cavalo precisa, que eu sei que ele precisa, que não é o precisa do meu jeito, né? Não é o beijinho, não é a caminha quentinha. O cavalo não precisa disso. O cavalo ama pegar chuva, o cavalo ama sol, o cavalo ama ficar solto, o cavalo precisa da companhia de outros cavalos. Então, eu entendi as necessidades básicas deles, que eles precisam pra viver. E aí sim, eu viro pra eles e falo, vamos trocar? Eu te ajudo aqui, eu cuido de você, e você me ajuda. Também cuida de mim, né? E daí eu sinto um respeito também, assim, sabe? Meio com eles. Eles não são um bonequinho. Se eu marcar uma consulta e o meu cavalo me der todos os indícios que ele naquele dia não quer atender, porque ele tá se sentindo mal, porque eu não vou atender. Porque ele é um ser. Assim como se eu tivesse doente, eu não ia poder atender. Então, eu acho que falta esse olhar pro bicho, né? É um ser. É um ser. Não é um ser humano, mas é um ser, né? Tem uma inteligência ali que precisa ser respeitada. Então, esse lugar de ir pro físico me traz essa seriedade pro trabalho, sabe? Essa... Não. É sério. Porque eu tô... Tá... Tá... Como é que eu vou dizer? Ecologicamente correto, sabe? Sim. E dá pra perceber que você, sobretudo, tá em relação com os cavalos, né? É a tua relação com cada um deles, né? É isso que é bem interessante e importante também, né, Flávia? Sim. Sabe que o Antônio Silva comentou aqui, o cavalo faz bem pra muita gente. Sim. Sem dúvida, Antônio. Então, pessoal, a Flávia, deixa eu contar pra vocês, é quem vai dar esse curso do dia 17, que é sábado, né? Fica a análise vocacional, criado pela Adriana Tanete Nogueira, e que é um caminho de mergulho pra dentro da gente, pra chegar ao âmago de cada pessoa, pra... Pra que a pessoa possa encontrar o seu caminho de vida, né? Possa entrar em contato com o que faz sentido pra ela. Tanto pessoal como profissionalmente falando. E os cavalos são a cerejinha do bolo, né, Flávia? É isso mesmo? Como que você se sente de dar esse workshop? O que você tem pra falar? Então, esse workshop, pra mim, é a história do que eu acredito da vida, sabe? A gente quer ser feliz e a gente precisa buscar isso. É a única coisa. Só que isso é a minha busca de muito tempo. Então, pra mim, é um encontro, sabe? De, cara, a gente só precisa disso. Esquece o objetivo de ter milhões na sua conta, porque se você tiver milhões e sem ter isso, o milhão vai... Não vai te dar o que você quer. Você acha que o milhão vai te dar. Agora, quando você tem isso, todas as conquistas que vêm, elas são boas, né? Porque elas vêm desse lugar de verdade com o seu próprio ser. Então, pra mim, dar esse workshop é um presente, porque é a oportunidade de eu estar em contato com uma coisa que eu acredito muito, que é a gente se buscar, buscar essa semente mesmo, né, interna, de o que tem que florescer. Eu não tenho que fantasiar a semente, eu tenho que encontrar. E a gente botou tanta coisa por cima, tanto deve ser, tanto tem, tanta comparação, que ela tá lá escondidinha. Então, o trabalho, na verdade, não é te revelar uma coisa, é te ajudar a se desfir, né? Pra você ver o que já tá aí. Então, pra mim, o trabalho é esse, assim. É um trabalho de você tirar a camada do que não serve, de toda essa tralha que a gente foi botando em cima, pra encontrar o que é essencial, né, gente? E aí, encontrando, as coisas vão se encaixando fora, né? Porque tudo vai fazendo mais sentido. Então, pra mim, esse curso, ele é o início, se você realmente tá nessa busca, é o início desse, desse mundo mágico, que é se descobrir de verdade, né? desse lugar. Não só, ah, eu quero ser rica, eu quero ser mãe, eu quero... Quantas pessoas são mães sem nem saber qual é a importância disso pra elas? Elas simplesmente são porque tem que ser caseia e tem que ser mãe. E eu acho que a riqueza, quando a gente começa a se questionar, é a gente reafirma as escolhas, é isso que eu quero por causa disso, por causa daquilo. Então, pra mim, é incrível, é isso. Eu tô muito feliz de possibilitar, né, esse processo, assim, de facilitar esse processo. Sim, esse workshop é um presente pra nós também, assim, pra mim, essa experiência inédita foi muito reveladora, né, os cavalos, mas eu acho que você tá dando esse workshop pras pessoas com essa abordagem com a sua experiência, é bem especial também, né? Unindo, de fato, a psicanálise pós-junguiana com os cavalos. Muito bonito. É, é isso que eu sinto também. Eu acho que é uma potência que vai estar à disposição das pessoas, né? Sim. E tô feliz porque isso esbarra totalmente na minha história e no que eu acredito. Eu sempre falei, é... Ser feliz de verdade é poder ser você, né? Porque aí fica fácil viver. Fácil no sentido... Não, você não vai ter mais desafio, mas é leve. Você não tem que, tipo, carregar peso nenhuma bagagem que não é sua. Então, o meu processo todo, né, desde que eu comecei a caminhada de autoconhecimento foi ir tirando essas mochilas de pedra que a gente vai levando. E pra mim é isso, pra sair essa semente e florescer. Porque daí você vai encontrar o seu trabalho, você vai encontrar o seu relacionamento, você vai encontrar as respostas que você busca, mas a partir desse lugarzinho real e verdadeiro que preenche de verdade, né, Raquel? Só a gente sabe que quem encontra você vai passar por dor, vai passar por desafio, mas ele preenche você, você se sente amparada com você mesmo. Foi isso que você falou do chão. Acho que isso é o mais incrível. Eu lembrei da frase do Jung, né? Quem olha pra fora sonha, quem olha pra dentro desperta. É, por favor. Pessoal, todas as informações sobre esse workshop tá no nosso site, o aeledo.com, cujo link também tá na bio. No link da bio, já tem o link direto pra vocês saberem mais sobre o curso, a programação, tudo tá lá. E qualquer dúvida também, vocês podem entrar em contato via WhatsApp ou direct, a gente vai responder. Tá bom? Flávia, quer falar mais alguma coisa? Não, pra mim tá super, assim, foi na medida. Tô muito feliz, obrigada mais uma vez pelo convite. Eu te agradeço e agradeço a todos que passaram aí, comentaram e participaram, tá bom? Até a próxima, Flávia. Beijo. Obrigada. Tchau, gente. Beijo, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.